Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos, com um vídeo que não é sobre notícias nem nenhuma análise tática, até porque o Santos não está jogando. É sobre a ida do Rafael, Rafael Cabral, goleiro, para o Cruzeiro. Ele, claro, é um ídolo do Santos, ele, claro, fez parte da maior geração que eu vi jogar, eu nasci em 90, então, né, não estou falando de Pelé, que eu vi jogar no Santos, que é o time de 2010-11, é um tricampeão na Libertadores, e poderia ter feito história aqui, mas não fez, quer dizer, fez, fez, mas não de forma longa, preferiu ir para a Europa, acabou sumindo do mapa, digamos assim, e agora volta para o Cruzeiro, vai jogar a Série B pelo Cruzeiro. Se eu não me engano, o segundo vídeo da história deste canal é de quando o Gabigol fechou com o Flamengo, então eu questionei coisas como se ele estava traindo, entre aspas, o Santos, ou se o torcedor santista deveria ficar chateado. Na minha opinião, não. E agora eu estou refazendo essas mesmas questões com a situação do Rafael, eu vi algumas pessoas perguntando, pô, será que ele traiu o Santos? Vi muito mais gente desejando que ele seja muito feliz lá. E minha resposta é, o Santista deve ficar chateado com a ida dele para lá? Não. E eu vou listar os motivos, por mais que todos sonhassem com a volta dele. Nos últimos 10 anos, ele saiu daqui em 2013, nos últimos 9 anos, foi difícil passar uma semana sem ver alguém pedindo o Rafael de volta. Será que não cabia nesse time? Será que não vale a pena? Está querendo sair da Inglaterra? Será um time pequeno de lá? É banco no Nápoles? É banco na Sampdoria? Traz de volta quem fosse o presidente da época. E ele nunca voltou. Então passa aquela sensação, nesse momento, de que ele poderia ter voltado e ter se tornado um ídolo gigantesco. De verdade, ele poderia ser titular. Titular dos Santos há 12 anos. Ninguém tiraria essa vaga dele. Porque o Vanderlei não teria sido contratado com o Rafael aqui. O Aranha não tiraria a vaga dele. O Vladimir não teria tirado a vaga dele. O Sampaoli, só se fosse mais maluco do que já é, tentaria tirar o Rafael da titularidade para botar o Eberson. Acho que a torcida pegaria em armas, se fosse esse o caso. Quase pegaram com o Vanderlei. E, com todo respeito ao João Paulo e o John, se o Rafael estivesse aí há 12 anos, tenho certeza que eles poderiam até se tornar melhores. Hoje, acho que o João Paulo e o John são melhores, inclusive. Mas a gente não descobriria. Porque ele não sairia desse time, se tivesse feito a escolha de ficar. Mas, do nada, ele faz a escolha de voltar para o Brasil e ir para um time da Série B. Eu fico me perguntando, ou vejo muitas pessoas perguntando, eu fico feliz por ele? Ou só ficaria feliz se ele voltasse para cá? Bom, eu acho que... Eu não ficaria feliz porque eu acho que a chance de estragar a história dele aqui seria muito grande. O Rafael é um ótimo goleiro. Mas os últimos anos foram de escolhas muito, muito, muito erradas. Se a gente parar para pensar, a primeira escolha dele foi o Nápoles. Ele fatalmente poderia ter ficado mais tempo aqui ou outras propostas de outros times surgiriam. Até porque ele continuaria indo bem. Até porque... Ainda porque... Dois. O time piorou muito em 2013, barra 14. Ele tomaria mais bolas contra e continuaria evoluindo. O Wanderlei se tornou um ídolo tomando pancada naquele time de 2015, que depois melhoraria. Tomando pancada naquele time de 2016, 2017. E segurava as pontas. Ele foi um goleiraço melhor do Brasil para mim naquele período porque a zaga era horrorosa. O Rafael faria a mesma coisa. Poderia ter continuado na seleção. Ele jogou três vezes pela seleção. Lá em 2013, 12. Enfim, naquela época, pelo Santos. Mas ele escolheu o Nápoles. Ele escolheu o Nápoles sabendo que seria reserva por um período. Ele já declarou isso. O Rafa Benítez, técnico da época, avisou. Ó, você vai vir para cá, mas você vai ser banco. Já do Pepe Reina. E aí, deu tudo errado a partir daí. Ele jogou só 11 jogos na primeira temporada. Só 11 jogos e teve uma lesão nos joelhos. Recuperou na temporada seguinte. Jogou 32 até ser barrado depois de falha num jogo da Europa League e virou reserva do Pepe Reina. Em 2015 e 2016, sequer jogou pelo Nápoles. Em 2016 e 2017, dois jogos só. Em 2017 e 2018, zero jogos novamente. o titular desse período inteiro do Nápoles foi o Pepe Reina, mas ele chegou a ficar no banco até para o Gabriel Vasconcelos, que é um goleiro brasileiro que eu tinha esquecido a existência, mas que hoje está no let. Chegou a ser comprado pelo Milan e depois foi emprestado para vários times, incluindo o Nápoles nesse período do Rafael. Aí ele cansou, finalmente, do Nápoles. Eu torci por muito tempo para ele cansar do Nápoles. Ele foi para a Sampdoria, em 2018 e 2019. E ele só fez quatro jogos. Dois jogos foram de Copa Itália, o que é normal os times de primeira divisão escalarem goleiros reservas. e os outros dois jogos foram as duas últimas rodadas do Itália não, 2018 e 2019. A Sampdoria já não tinha o que fazer, escalaram o Rafael nas duas últimas rodadas. Ele foi reservar lá para o Emil Aldero. Eu não sabia da existência do Emil Aldero, que é um goleiro italiano, até esse momento que eu fui pesquisar. Eu fiquei muito triste. Eu já estava triste pela história do Nápoles. Eu fiquei mais triste ainda pela história da Sampdoria. Aí o Rafael desistiu da Itália, finalmente, glória a Deus, e foi em 19 para jogar a temporada 19-20 no Reading, que é um time da segunda divisão da Inglaterra. Ele foi titular. Ele fez 46 jogos na primeira temporada e continuou como titular para 20-21, fazendo 45 jogos. Só que aí ele lesionou a mão. O Reading não subiu para a primeira divisão. O Rafael declarou que estava ouvindo propostas de time da Premier League, que acabaram nunca se concretizando. O Reading não subiu. Ele lesionou a mão e perdeu a vaga para o Luke Southwood, que é o titular lá até hoje, lá no Reading. A Rafael desistiu e voltou para o Cruzeiro. Basicamente, ele perdeu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 anos de carreira, 8 e meia, vai contando esse último aqui, sendo o banco de goleiros piores que ele, ou pelo menos que ele tinha potencial para ser melhor. Jogando em competições pequenas, como a segunda divisão inglesa, como Copa Itália, só a Europa League que não pegou Champions, não pegou Champions. Ele chegou a jogar com o Napoli uma eliminatória de Champions uma vez, mas o Napoli não passou. E ele poderia ter sido um goleiro consagradíssimo aqui no Brasil, que nem fosse pelo Santos, que ele visse que tinha dado errado no Napoli e voltasse logo. E não conseguiu. Ele fez essas escolhas. Ele escolheu ir para a Sampdoria, ele escolheu ir para a segunda divisão inglesa e agora ele escolheu ir para um time da Série B do Brasil. Pela apuração da Goal, a Goal.com, serão 300 mil por mês, mais luvas, bônus e tudo mais. É um bom dinheiro, mas o Rafael tem nível de Série A e me assusta muito ele voltar para um time da Série B, por mais que seja o Cruzeiro, que você está se organizando e tudo mais. É um cara que poderia jogar uma Série A. Isso me deixa muito triste. Esse vídeo, eu estou triste gravando esse vídeo. Mas a relação com o Santos é a seguinte. E se em algum momento desses nove anos em que o torcedor pediu a volta dele, ele tivesse dito quero voltar? Porque é muito importante a gente pontuar. Ele nunca disse que iria voltar. Tem zero declarações na história do Rafael, na vida do Rafael, dele querer voltar para o Santos. Inclusive, ano passado, eu participei de uma live na Comembol, lá na rede roxa da Comembol, com o Rafael, eu e o Marcelo Razan, repórter lá da Comembol, entrevistamos o Rafael. E ele deu a declaração para a gente que ele não sonhava em voltar para o Santos. Ele falou, ele não quer, não quero voltar agora para o Santos. A história está feita e tudo mais. Ele nunca quis. O torcedor pedia, 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 e ele nunca falou que queria. Então, esse já é um ponto. O outro ponto é, se ele volta hoje, o Santos resolve botar a mão no bolso, e vai pagar o Rafael. Ah, liberou o Jandrei, precisa de mais um goleiro. A minha pergunta seria, ele aceitaria ser banco do Santos? Um time pelo qual ele tem um tri da Libertadores? Uma Copa do Brasil? Paulistas? É Copa? É Copa era ele, era ele. Eu aposto que você quiser que não. Ele não votaria para ser banco. Ele hoje é melhor que o João Paulo Dion? Acho que não. Acho que não. O João ainda está voltando de lesão, vou dar um desconto. O João Paulo não é mesmo. Hoje ele não é melhor que o João Paulo. O João Paulo jogaria no Red. Jogaria uma segunda de zinquesa com tranquilidade, de verdade. Só que se ele tirasse essa vaga desses goleiros, o Santos não ficaria com os três. Um deles seria vendido. O Santos perderia uma grande oportunidade de um grande goleiro, seria vendido. E o outro não seria vendido e viraria reserva. Esse outro, ia entrar, ia alugar um triplex na mente dele. Ele não iria para a Europa, ele não ganharia mais dinheiro, ele ainda ficaria no banco do Santos. Ou seja, o Rafael não tem espaço no Santos hoje. Por mais que ele pode arrebentar no Cruzeiro, torço muito para que arrebente, eu sou muito fã do Rafael, muito fã do Rafael. Mas ele não teria vaga no Santos hoje. Então, é um acerto o Santos nem ir atrás, é um acerto o Santos entender que tem hoje goleiros mais, não sei se qualificados, mas que tem mais sentido, digamos assim, estarem no Santos que jogarem no Santos. Eu fico muito triste, eu fico muito triste mesmo pela carreira do Rafael e eu espero que ele volte a se recuperar agora. Já está com 31, acho que faz 32 esse ano e ele perdeu o auge, os melhores anos da carreira dele sendo reserva de times ruins. Você pode até alegar que o Napoli tinha uns anos lá que ele era bom, mas reserva do Pepe Reina não era o futuro do Rafael, não era o que a carreira do Rafael deveria ter virado e eu fico muito triste por isso. Não, ele não traiu o Santos, mas não, ele não teria espaço hoje. Sim, vou torcer muito para ele se dar bem lá. Até porque o Cruzeiro é cedo e não pega o Santos, a não ser numa Copa do Brasil, mas enfim, na Série B e então que ele brilhe lá e faça sua, continue fazendo sua história. Recupere a sua história que é tão bonita no Santos. Eu serei, como Santista, eternamente grato a ele ter roubado a posição do Felipe em 2010, se firmado como titular e top 3 peças da Libertadores. Cravo as 3 aqui, top 3, independente da ordem. A primeira é o Neymar. Adriano e Rafael, sem esses dois, o Santos não ganharia o 3, então fica o meu agradecimento. Quem sabe um dia, aos 38 anos, ele volte, faça uma temporada aqui no banco mesmo, aí saia do banco, tranquilo, e já fora do auge, e a gente reveja o Rafael com a camisa do Santos. Ia ser legal, se não rolar, a história é bonita pra caramba. Seja feliz no Cruzeiro, Rafael. Paz.